Olá! A criatividade é mesmo algo fascinante, não é? Porque se eu te mostrar esses dois produtos aqui, eles podem até te parecer assim, à primeira vista, um simples shampoo e um condicionador. Mas eles representam muito mais do que isso. Eles são o topo da cadeia de um sonho gigante, de uma imensa experiência. Em breves palavras, imagina se daqui pra frente você não precisasse mais pagar pelas embalagens dos produtos que consome, tendo a oportunidade justamente de reciclá-las. Não seria incrível? Aquela atitude do tipo ganha-ganha, ganha você, ganha o meio ambiente que vai ficar livre de tanto frasco, tanto plástico nos aterros sanitários que levam bilhões de anos para se desfazerem? Pois é isso mesmo, que o nosso entrevistado de hoje está por fazer uma verdadeira revolução, tanto no meio ambiente quanto no bolso dos consumidores, chegando a economizar até, acredite, 400 pontos percentuais do preço original dos seus produtos. Eu estou falando do químico, o CEO da Big Beauty, o Érico Brito. Olá, Érico! Que alegria te receber aqui nos estúdios da TV Alerj. Você que é um ambientalista, um químico que usa o seu conhecimento, o seu estudo para poder facilitar a vida das pessoas. Tudo bom? Olá, querida Cláudia, Cataldi e todo mundo da TV Alerj. É uma honra poder estar aqui falando com vocês a respeito desse projeto Indústria para a Favela e também poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, os desafios que estão sendo realizados e superados para que esse projeto possa dar continuidade e atingir o seu clímax. Pois é, Érico, você que montou, você já até contou para o nosso espectador, Indústria para a Favela. Então, vou chegar até aqui pertinho para poder mostrar a embalagem do seu produto. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem claro ali para o nosso espectador, Indústria para a Favela. E você teve o cuidado, me chamou muita atenção. Tem um anel dourado aqui, quer dizer, não é porque você está com esse... com esse foco que você economizou ou colocou menos, né? Quer dizer, é um produto de excelência, dourado, cheiroso demais, né? É uma pena a televisão, então eu estou dando o meu testemunho aqui. Ele tem uma consistência maravilhosa, o shampoo, o condicionador. Ou seja, você caprichou e você desenvolveu essa linha que tem esse nome tão criativo, tem esse nome tão atual. Queria que você contasse para a gente do seu conhecimento, né? De ser um químico, um técnico químico e você emprestar esse conhecimento para justamente desenvolver essa linha de produto que tem reciclagem. Conta para a gente como é que foi o histórico disso, como é que tudo isso começou, qual é a economia que o nosso espectador que mora numa comunidade pode fazer. Porque sempre me incomodou muito a ver a gente pagar tanto pela embalagem. A embalagem é a parte mais cara do produto, não é verdade? Olha, Cláudia, vou tentar explicar um pouco para vocês nessa oportunidade que está me sendo concedida. Eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai tinha uma lavanderia chamada Limpadora Bito, no Paraná, em Londrina. E desde quando eu era pequenininho, sempre fiquei junto dele, eu queria trabalhar junto com ele. E ele sempre me ensinou a fabricar desinfetantes, amaciantes, detergente, para o uso próprio ali na sua lavanderia. E aquilo foi me despertando a curiosidade. Inclusive, quando eu fiz o meu curso de técnico em química industrial na Inessu, no Paraná, era com o objetivo de ver se realmente era essa área que eu queria seguir. ter a habilitação do CRQ e poder assinar para uma empresa que fabricasse produtos domissanitários com o meu pai, lá no Paraná. Essa era a intenção quando eu me formei, quando eu me graduei em técnico em química industrial. E aí o tempo foi passando, eu acabei indo para o lado do empreendedorismo, montei uma ótica em Cornelio Procopio, isso bem novinho, em torno de 20 anos, 21 anos. E depois montei uma ótica em Paraná. Você tem mais que isso agora? Oi? Você tem mais que isso agora? Agora eu estou com 37. Uau! E aí você montou uma ótica, ou seja, o químico que montou uma ótica. É, montei uma ótica em Cornelio Procopio, com alguns amigos, sócios. Deu muito certo, daí eu preciso expandir, montei uma outra em Paranavaí, que acabou não dando certo. Tinha uns amigos meus em Londrina, que estavam começando a ter um êxito muito grande em comercialização de cosméticos, onde eu peguei a representação, estava namorando a minha atual esposa aqui em São Paulo, e aí já avisando ficar mais próximo dela, vim para cá e comecei a vender o produto nos salões, porta a porta, né? Visitava vários salões a pé, depois fui crescendo, fui comprando meu estoque. Depois que comprei meu estoque, eu acabei aumentando a minha distribuição e foi nessa que eu acabei percebendo que eu precisaria ter a minha própria marca. Quando eu montei minha própria marca de cosméticos, eu acabei me deparando com esse interesse também de outros distribuidores, e comecei a terceirizar as marcas, intermediando com as indústrias, né? Já era químico. E aí chegou o momento que eu consegui um investidor e a gente montou a nossa própria indústria, que foi a Big Beauty, que eu sou o CEO dela, e trabalho desde 2012 aqui na cidade de Carapicuíbe, em São Paulo. E sempre eu acabava fazendo as doações de cosméticos, sempre deixei brindes, bônus e fazia, a gente chama de doação, mas na verdade é um marketing, né? Porque quando você deixa um produto, embora você não tenha mais controle se a pessoa vai retornar ou não com o êxito daquele uso, querendo, por assim dizer, demonstrar uma gratidão por ter recebido o produto como cortesia, comprando de novo, você não tem essa garantia, mas isso dá muito efeito, tem um resultado muito potente. E sempre teve resultado, sempre teve retorno, né? É um branding que fica com o consumidor ou com aquela pessoa que recebe o presente, em torno de alguns dias, semanas ali, nesse ritual, que é o ritual do banho, né? Então a pessoa usa o produto, ela vai lembrando que ela recebeu aquilo como cortesia, e aí isso vai gerando uma conexão e eu sempre fui fazendo essas doações, até que na pandemia, em 2020... Um momento, essa doação sempre foi em comunidade, Érico? Olha, eu fazia doações para as mais diversas pessoas, não necessariamente só para as comunidades. Eu fazia isso nas feiras cosméticas, sempre participei da Hair Brasil e da Build Fair, e nessas feiras eu, inclusive, fazia aqui esses especiais para os caravanistas, sempre presenteava os caravanistas das feiras, ficava, inclusive, incumbido dessa responsabilidade, sempre a gente presenteou... Por que você tirou essa ideia de que a doação fica esse recall? Porque eu concordo com você, mas eu nunca ouvi alguém dizer isso, como um CEO de uma empresa, como uma estratégia de marketing, de entender, porque você tem, eu já percebi, um volume muito grande de doação. Em geral, o empresário, ele é um financista, ele quer justamente o lucro. Da onde que você tirou isso? Quando eu tinha seis anos, a minha mãe me permitiu ter um aprendizado gigantesco, onde ela adotou a minha irmã, que trabalha, inclusive, comigo, a Camila. Ela foi adotada na Casa do Caminho, um lar espírita que ela abrigava ali inúmeras crianças, órfãos, né? E foi ali, desde pequeno, aquilo tocou muito o meu coração sobre ajudar o próximo, né? E como essa ajuda, ela também acaba, de uma certa forma, trazendo um retorno, porque existe até uma orientação, isso em todas as religiões, né? A Bíblia é a base de todas as religiões, praticamente, e ela fala sobre ser generoso, que quem rega com generosidade, colherá com generosidade, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário, quem acaba não fazendo dessa forma, acaba ficando com pouco. Então, a gente sempre procurou essa hospitalidade, a generosidade, sempre... É gostoso você receber um parente, eu lembro dos meus amigos paraibanos, né? Um abraço para a Paraíba, o pessoal hospitaleiro. Você chega na casa deles, eles já fazem um ovo para você, com manteiga, e já servem um suco. E isso em tudo na vida, né? É muito gostoso quando você vai num comércio e você recebe um presente, um mimo, né? Presentear os outros sempre foi algo de muito prazer, né? É mais felicidade em dar do que aí receber, né? E aí, você, naquela história que a gente desviou um pouco o caminho, você começou a ter essas doações, né? Quando você, depois que fechou a ótima, abriu a indústria e você começou a terceirizar, fazer para outras marcas, com a sua própria, começou a doar. E daí? Como que você chegou até aqui? Nesse trajeto das doações, houve realmente um verdadeiro impacto na pandemia, em 2020, né? Eu acabei tendo uma expansão das vendas, principalmente do álcool em gel. Foi uma coisa incrível, assim, porque todo mundo acabou ficando parado. E esse ramo de atividade, de higiene pessoal, que inclusive o projeto Indústria para a Favela, ele visa a democratização dos produtos de higiene pessoal e beleza, com a finalidade do aceio, né? A prevenção, as pestilências, as pandemias, as pragas que são proliferadas pela falta de higiene, mas também visa o aumento da autoestima, tão necessária no mundo de hoje, através dos cosméticos, né? Que embelezam, perfumam e deixam a pessoa com autoestima elevada. E nesse momento da pandemia, que teve o lockdown, onde todo mundo ficou paralisado, né, Cláudia? Foi uma coisa estranha, foi algo que a gente nunca tinha vivido, uma pandemia mundial, o mundo inteiro parado, e as pessoas desalentadas, né? Muitos se apegaram à fé, mas tinha que ter a parte prática também, né? Porque as pessoas tinham que voltar a agir, de alguma forma, a se sustentarem, né? Estavam isoladas, dentro de suas próprias casas, e foi onde a gente começou a entregar as doações. E aí, o público que veio muito, que deu essa conexão, foi com a favela. E a gente até então não tinha esse trabalho de fazer a doação dentro das favelas, né? Ah, então foi a pandemia que levou a EcoBelle para dentro da favela? Foi, foi a pandemia, foi nesse momento, nessa ocasião, em todas as aflições geradas por este período, que realmente selaram esse trajeto entre a Big Beauty, como indústria, direto para a favela. É onde a gente viu que realmente havia uma conexão, e foi o que a brilhantou e foi dando corpo ao projeto. Inclusive, né, dentro de uma dessas minhas visitas, no começo, eu conheci um grande amigo meu, que é o Sidney Wellington, mais conhecido como MCA. Ele é órfão, né, os pais dele foram assassinados quando ele tinha oito anos, e ele sempre superou as adversidades com a família. Ele é um compositor, é um artista, ele compõe músicas, e ele tinha feito uma música, que inclusive, quem quiser depois pesquisar aí na internet, chama Fé e Esperança, do MCA. E essa música, embora seja um funk, ela trazia um conteúdo, uma mensagem muito diferente daquilo que eu já tinha ouvido, escutado sobre o funk. E aquilo tocou o meu coração, fui fazendo a parceria com ele, ele foi me passando muitas dicas das dificuldades que existem nas favelas, e eu fui levando as doações. A gente começou a fazer campanhas de álcool em gel, de shampoo, recebemos doações de outros empresários, sobravam os produtos também que nós produzíamos, e a gente foi fazendo esse trabalho e foi tendo bastante retorno, uma aceitação da galera, foram gerando networks, e a gente entendeu o seguinte, que só doar ia chegar um momento, vai chegar um momento que a gente não ia conseguir fazer com que o projeto fosse sustentável. Então a gente pensou... Porque até agora a gente está só doando, você está me dizendo que a sua indústria que produzia álcool gel durante, você teve essa sacação empresarial, durante a pandemia, muito mais do que shampoo e condicionador, você precisava vender álcool gel, você começou a produzir o álcool gel e começou a doar. É isso? Até agora você estava só doando. Como é que você fez nesse período para empresarialmente se sustentar, comprar matéria-prima, pagar todos os impostos e funcionar como empresário? Eu, na verdade, aqui eu sou um terceirista, fabrico para outras marcas, por exemplo, se você, Cláudia Catal, desejar fazer uma marca, um perfume, um shampoo, um condicionador, enfim, ou uma máscara facial do programa da TV Alerj, por exemplo, e quiser fazer com o rótulo, eu faço passo a passo, desde o registro da marca no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aos registros dos domínios, do site, redes sociais, criação do layout, desenvolvimento das fórmulas, o teste, levantamento dos custos, precificações, notificações da Anvisa, os dossiês, enfim, tudo o que é necessário para que você tenha o seu produto na sua marca. Você sabe que a equipe aqui está toda, o Pedro, o Elton, a Vanessa, está todo mundo rindo aqui, todo mundo já querendo, né? Ah, mas... Não dá ideia não, hein, Érico? Ah, mas já pensou ter uma indústria para a favela, a Baia TV Alerj? Mônica, Puga, Potira, equipe toda aqui, todo mundo já coçando a cabeça, falando, opa, vamos fazer o que? É shampoo, condicionador, álcool gel, a gente já não sabe o que vai ser, não dá ideia. Legal, olha, uma coisa que sempre despertou as emoções são os perfumes, né? É uma coisa incrível de como que a pessoa, ao ter aquela sensação, aquela experiência olfativa, ela remete às sensações já vividas, né? É incrível. Fica a dica aí para vocês, caso queiram fazer a própria marca. E além de produzir as marcas dos terceiros, né? Eu também tenho as minhas próprias marcas, foi, inclusive, foram elas que originaram chegar na caminhada, na minha escada, degrau por degrau, e ter a própria indústria. Então, foram elas que me sustentaram nesse período todo para que pudesse existir o projeto social de doações, né? Fora que nós contamos com as colaborações de muitos empresários que apoiaram o projeto, então, ninguém faz nada sozinho, né? E nesse período da pandemia, nós acabamos atendendo grandes players do mercado. Então, nossa expansão era a nível nacional, né? Ah, entendi. Então, você produzia para tanta gente que tinha realmente condição, eu imagino esse volume, Érico, que você tinha condição de doar para as comunidades, e isso abriu essa porta, né? Quer dizer, foi assim, essa parceria ganha-ganha que a gente falou no início do programa. Mas a própria pandemia foi o que mais a brilhantou também, porque na pandemia foi uma coisa surreal que a gente vendeu de álcool em gel. Foi uma coisa, assim, incrível, e a gente aconteceu o seguinte, do mesmo jeito que houve aquele desespero em procurar o álcool em gel, porque ninguém tinha, e começou a ser consumido todos os estoques que existiam no Brasil e no planeta, do mesmo modo que teve aquele boom, do mesmo modo parou. E quando parou, a gente estava estocado, tinha embalagem, tinha matéria-prima, tinha dívida com o fornecedor, tinha tudo. Então, assim... Não tinha cana suficiente no início para produzir tanto álcool em gel, e depois, assim, super estoque de cana, vamos fazer até cachaça agora, né? Exato, e não perdurou esse lead time, esse tempo de expressão, de procura por aquele produto que era o álcool em gel, esse tempo foi uma coisa frenética, ele não perdurou por tanto tempo. Só que nesse período que perdurou, quem estava empresariando isso tinha que se estocar, porque a hora faltava a caixa, a hora faltava o carbômero, a hora faltava o álcool, a hora faltava a fita. A pandemia foi uma coisa absurda. Então, quando os empresários, como eu, não foi só eu, isso não foi uma coisa só específica comigo, todos os empresários que estavam comercializando o álcool em gel, neste momento, eles acabaram tendo que fazer os procedimentos normais de estocagem para melhorar o setup de produção. E foi nessa que, quando teve o break, foi assim, capotou a carroça. Eu imagino. E aí você teve a oportunidade, então, de, nas doações justamente de álcool gel, conhecer e penetrar, vamos dizer, com uma capilaridade muito grande nas favelas, nas comunidades. Isso foi a sua porta de entrada, foi o motivo, né? É incrível quando você, eles chamam, né? Quando você leva o progresso, quando você traz algo que adianta, que realmente tem um benefício, você é muito bem acolhido. Eu não posso reclamar um álcool das comunidades, né? E foi onde eu vi o outro lado da moeda, que é o que a passava, né? E aí você aprendendo, né, esse trânsito dentro da comunidade, como que disso você fez essa, esse, qual foi o turning point? Estou vendo que você fala, qual foi o ponto da virada que você, do álcool, você passou para essa linha que você desenvolveu, que voltando aqui, né, o início de tudo. Indústria para a favela. Estava com o IAE, o MCAE, o Sidney Wellington, né, e a gente está, estávamos cantando a música que ele protagonizou, criou de autoria dele, a música Fé e Esperança, e a gente estava tentando criar um jargão, um refrão, para o Indústria para a favela, né? E aí eu estava brincando com ele com aquela música da capoeira lá, o Paranauê, Paranauê, Paranauê. E aí eu comecei a brincar com ele, e falar, é, da indústria, direto para a favela. E aí ele pegou e começou a cantar a música. Nós fizemos uma parceria com uma produtora numa comunidade no Jardim Peri, inclusive apoiada pelo jogador de futebol Gabriel Jesus, e também a empresa Ricksona. Eles patrocinam a quadra lá, tem uma quadra poliesportiva muito bonita, e tem uma produtora chamada Joia Rara, com outro MC, que é o MC do P, junto com o produtor Will, e eles compuseram uma parte da música, eu acabei fazendo o refrão, e o EIE fez a primeira parte da música e acabou virando um clipe musical. A gente fez uma música que originou essa menção do que é o propósito do Indústria para a Favela, que é o quê? Encurtar o caminho das pessoas que estão morando ali na comunidade para terem preços acessíveis, acessibilidade. Então, hoje, por exemplo, um caminho tradicional de uma fabricação de um cosmético, como que funciona? Você compra as matérias-primas, os insumos desses fabricantes, embalagem, tampas, anéis, rótulos, caixa master, matérias-primas, que às vezes vão 20, 30, 40 matérias-primas diferentes, que são homogenizadas para darem o resultado final de um produto sempre havendo a reprodutibilidade fidedigna, e aquele produto tem que sempre ter aqueles ranges de potencial hidrogênio e ônico, viscosidade, enfim, as chamadas características organolépticas, cor, odor e aspecto. E você tem que sempre fazer essa alquimia, essa mágica, esse trabalho meticuloso, metodológico, para que haja esse resultado final, sempre para haver a padronização e, pum, fabrica o produto, saiu da fábrica. Depois que sai da fábrica, ele vai proceder da marca ou para a marca propriamente dito. Essa marca, ela pulveriza isso para os grandes CDs de distribuição, sabe aqueles locais que você vê aquelas prateleiras imensas com as empilhadeiras armazenando os pallets, aqueles são CDs de distribuição. Esses CDs de distribuição, eles mandam para outros distribuidores menores, são micro distribuidores, que por sua vez mandam para os lojistas, mercados, farmácias, e que por sua vez têm os seus vendedores que ganham as gueltas, os selos, os bônus, os percentuais de ganho em cima de cada produto vendido para chegar na mão do consumidor final. Então, o preço, ele não tem como não justificar essa acessibilidade que os canais tradicionais passam com um preço que equivale a deixar uma margem de lucro custeando os custos para cada um desses setores dessa cadeia inflacionária. Que é muita gente. É muita gente porque tem que ser muita gente, não tem como não ser. Se tivesse uma outra maneira, o pessoal já teria feito. Mas, dentro das comunidades, que é um trabalho mais específico, a gente começou a pensar maneiras de como conseguir atingir esse consumidor final lá dentro de uma forma que não tivesse que existir toda essa cadeia. Então, surgiu o projeto Indústria para a Favela. Então, a indústria hoje, ela tem no seu KINAI as atribuições que ela pode exercer. Essas atribuições que ela pode exercer entram fabricar, embalar, invasar, fracionar, enfim, e comercializar. A fábrica, ela pode comercializar. Então, o projeto Indústria para a Favela, na verdade, ele vai acabar se tornando um licenciamento ou uma ideia onde as indústrias vão começar a operação de venda direto para o consumidor final delas, valorizando, talvez, o setor industrial que ele acaba ficando um pouco sobrecarregado, porque todo mundo da cadeia começa, olha, mas o produto está caro. Aí o outro chega e pergunta, mas o produto está caro. E vai sobrar no fabricante, vai sobrar na indústria. Então, a indústria tem um trabalho, eu até brinco assim, às vezes, é brincadeira, que cuidar de uma fábrica é a mesma coisa que gerenciar um manicômio, é uma coisa de louco, não é uma coisa normal, eu, sinceramente, se eu soubesse que você é fabricante, era tão dolorido mentalmente assim, eu não sei se eu teria seguido o caminho como industrial. Tinha ficado na ótica, você teria continuado na indústria. Mas, mas o Érico, o que me surpreendeu aqui é que, então, esse nome que você que está aqui indústria para a favela e para o espectador entender, está pequenininho a palavra indústria aqui, vê se você consegue pegar, Elton, indústria aqui pequenininho, indústria, é da indústria para a favela, então, quer dizer, o conceito, o conceito é você, então, eliminar, olha, obrigada, Elton, maravilhoso, essa equipe aqui é extraordinária, olha só, tudo aqui é ao vivo, olha lá, olha gente, não sei se dá para ler aqui, deixa eu pegar aqui, porque também, olha aqui, indústria, está escrito aqui, indústria, olha lá que maravilha, está vendo, indústria para a favela, o para está dentro do, peraí, peraí, aqui, indústria para a favela, está vendo, então, obrigada, Elton, vamos voltando, eu vou voltando junto com você, olha que beleza, olha isso, gente, é o famoso, sabe fazer, faz ao vivo, ficou maravilhoso, obrigada, então, então, a tua ideia, a partir do momento da Covid, que você começou a ficar, fluido, né, e conhecer o MC Iê, e que você, lá no Paranauê, como é que chama ele? Lembra de Mio Jô, aquele brincheza, mas é Mie Iê. Ah, então, desculpa, MC Iê Iê, e você começou a fazer esse hino, aí, que eu já estou vendo que essa história, ela dá filhote para tudo quanto é lado, já tem composição, tem álcool gel, tem tudo junto, né, você descobriu várias capacidades suas, que você nem sabia que talvez tivesse, então, o teu objetivo, na verdade, é eliminar, é pegar a indústria, para o consumidor final, eliminando todo esse custo, dessa galera enorme da cadeia, que aumenta o preço barbaramente do produto, é esse o conceito? É, na verdade, é viabilizar o processo, a confecção do produto, para chegar na mão do consumidor final, de modo muito acessível, objetivo. E justo, né, olha que bacana, poxa vida, olha, agora que a gente esquentou. Não é uma certa palavra justo, porque o método tradicional também é justo, todo mundo que ganha ali da cadeia, para chegar lá na gôndola, e você ir numa perfumaria, numa farmácia, os produtos bem acomodados, nas prateleiras, tem o seu custo. Mas esse produto, indústria para a favela, não tem esse custo. Entendi. Ele não precisa de toda essa cadeia. Entendi. Você elimina a gordura, né? É, porque o que vai acontecer? É uma coisa, eu estou falando por mim, tá, isso é um pitaco, a minha fé, a coisa não vai, a coisa não vai melhorar. Ai, nem fala isso. Olha, eu vou até aproveitar essa tua fala. Vamos rir juntos aqui, para a gente ir para um breve intervalo, e a gente volta já já, nesse clima de alegria, de união, e de gargalhada. A gente fica conosco, e a gente já volta. Tchau.